Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a sede deste Parque Natural em Setúbal para obter mais informação. Na sede deste Parque Natural, na cidade de Setúbal, podemos obter informação acerca da fauna e da flora. Aí temos acesso a folhetos informativos com descrição da flora, fauna, monumentos e geológicos e património existentes nesta área protegida. Se fores a Setúbal, não te esqueças de ir comer uma deliciosa feijoada de suco. Então, vamos lá. 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 Obrigado.